Eu gosto de andar nas ruas de barreiras Tudo é tão lindo, até parece brincadeira Andar nas ruas de barreiras, na Silva Jardim Na Orlando Silva, na Praça Castro Alves Até vejo a sua imagem na beira do cais Você é linda, você é linda demais Eu sou do interior, eu sou do oeste Sou eu que te ofereço a literatura, a cultura Eu sei que tudo nasce natural Feita chuva que cai e faz de barreiras a sua mais linda flor Seu perfume é assim, assim feito um beija-flor Na Silva Jardim, na Orlando Silva Na Praça Castro Alves, até vejo a sua imagem Na beira do cais Barreiras, você é linda demais Barreiras, você é linda demais 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 Barreiras, você é linda mata Garreiros, você é linda demais Ele oizzaBank